Tony Veículos, a rede de multimarcas que mais cresce, várias marcas pra você disponíveis aqui no pátio. E mais, hein? Você que está negativado. O Chico tem um recado pra você. Vai lá, Chico. Tá com dificuldade de conseguir crédito? Tá difícil comprar? Tá com o score baixo? Tá com o SPC, Serasa? Vem pra Tony. Aqui o seu crédito é aprovado de qualquer jeito. E você não vai sair a pé de forma nenhuma, tá bom? Olha só, é a rede que mais cresce. Hoje nós estamos na Zona Sul, né? Estamos na loja da Tony Sul, aqui na Zona Sul. Aqui é a Bacabal, tá? 431, em frente aqui à Caixa Econômica. Muito fácil de você chegar, tá certo? E se você, de repente, tem um carro semi-novo aí, traz pra cá. A avaliação aqui é boa, hein? Boa, boa. Vem sabendo aí que... Tem alguns veículos que eu consigo pagar 100% da FIP. Vem pra cá, procura aqui os nossos consultores de vendas, que eles vão fazer a melhor negociação pra você. Entra em contato, tem o WhatsApp aí, passando o GC aqui. Isso, isso aí. Liga agora ou manda uma mensagem nesse WhatsApp aqui, que um de nossos consultores vai te retornar. Se você não puder vir até a Tony, a Tony vai até você. É isso aí. Tony Veículos, tá negativado? Aqui você tem crédito. Tony Veículos, acreditando em você.